Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui em substituição a esse, onde eu pergunto cadê o senador Ciro Nogueira? Foi uma pergunta que eu fiz em função do desaparecimento do senador logo que prenderam o presidente Michel Temer, uma vez que ele sempre se disse aqui no Piauí, durante o governo Temer, um grande amigo do Michel. Por quê? Porque ele estava na presidência. Depois que ele sai da presidência, que começa a enfrentar o inferno astral, o Ciro desaparece. Mas o pessoal não está querendo, me parece que ninguém quer engolir, depois que elegeram ele, é aquela história. Bom, ninguém quer, vamos tocar para frente. Eu quero falar sobre essa reforma administrativa, ou pseudo reforma administrativa do governo Wellington, que na verdade não ocorreu. Mas antes disso, eu queria lembrar que o senador Cajuru apresentou um pedido de CPI lá no Senado para investigar o ministro do STF, Gilmar Mendes. Muitos senadores assinaram. Do Piauí, três senadores, dois assinaram. É o Mano Ferrer, Marcelo Castro. Somente um não assinou, que foi exatamente Ciro Nogueira. Não assinou a CPI do Gilmar. Agora o senador Marcelo assinou, claro, por conta, é evidente, não se engane, dessa reforma aqui da administrativa. Porque está todo mundo em cima dos cargos. Ninguém está preocupado se tem saúde nas cidades, se tem transporte escolar para os estudantes, ninguém está preocupado com preço de gás, com preço de energia, de combustível, com reforma de previdência. Estão preocupados com empregos para os seus cargos eleitorais no interior. É com isso que esse pessoal está preocupado. Principalmente o pessoal do PMDB, que já é conhecido demais, não é? Se desapega o PMDB do PT no Piauí, não teria reeleição. É lógico. Eu até me lembro que fiz um artigo em algum momento aí, nessas muitas andanças pela imprensa do Piauí, dizendo qual seria a fórmula. Mas o PMDB não desapega dos cargos. Foi bem. Agora eles estão brigando por cargos, não sei porquê. Porque onde tem dinheiro, o PT também não desapega. Quais são as secretarias onde tem recursos financeiros? Secretaria de Fazenda, lógico, que é onde está o Rafael Fonteles, que é a cara metade do atual governador Wellington Dias. Aí vamos para a Secretaria de Saúde. Quem é que comanda a Secretaria de Saúde? É o próprio governador. Que é onde está o senhor Assis Carvalho, ou então algum pau-mandado do senhor Assis Carvalho. É onde ele bota lá, ele é que manda. Que, por sua vez, é pau-mandado do governador Wellington. Aí nós vamos para a Secretaria de Educação. Quem é que manda lá? É o próprio governador Wellington. Ou alguém que ele bota lá, que é a sua mulher, é alguém que ela manda, que ela controla, que ela comanda. Absolutamente ninguém que pudesse contribuir com o desenvolvimento da educação do Estado, contribuir com o desenvolvimento da saúde do Estado. Veja bem no que deu à saúde do Estado ao longo dos últimos quatro anos. Basta olhar para o retrato da maternidade, que é onde começa, é o princípio de tudo, é onde as pessoas nascem, é na maternidade, é o princípio da saúde. Então, como é que está a saúde da população do Estado do Piauí? Na maternidade Evangelina Rosa. E aí eu pergunto, cadê o hospital materno infantil? Começaram as obras ou não começaram? Já tem 70 milhões liberados desde 2011, governo Dilma, governo Temer e agora entrando pelo governo Bolsonaro e não começaram. O governador, depois daquelas conversas que nós tivemos e depois desse vídeo aqui, vocês vão ouvir falar de novo no hospital maternidade, porque, na verdade, ele fica só dando respostas pontuais para as críticas que a imprensa não faz. E, aliás, até rimou. Respostas pontuais para as críticas que a imprensa não faz. Perseguindo aqueles que procuram fazer um trabalho de cobrança correta, de cobrança ágil, que é o papel que o jornalismo de verdade tem que fazer. Mas a verdade é aquilo que nós colocamos. Esse voto, essa assinatura que o senador Marcelo colocou lá, ele pode até retirar. Vai depender do posicionamento aqui. Vai depender se o PT do Piauí, atendendo a uma orientação do PT nacional, tem ou não interesse em assinar a CPI Lava Toga. Qual é o interesse? É o Gilmar, não é? O Gilmar e a CPI Lava Toga. CPI do Gilmar. PT aqui do Piauí. A reforma administrativa. Os cargos que o PMDB almeja. E aí colocaram para representar o PMDB aquela figura sorumbática, não é? Aquela figura... parece até com o filme... aqueles filmes que passavam de meia-noite, não é? Contos da Cripta, o João Madson, para ir cobrar o governador. Cadê os cargos governador? Só falta dizer isso. Porque que compromisso é? O compromisso é de ajudar o Estado a se desenvolver? Então qual é o papel do deputado? Não é ir para a Assembleia cobrar? Eu sei porque eu já fui vereador e meu papel como vereador era ir para a Câmara cobrar a Prefeitura. Se não houve resposta da população no sentido de manter o compromisso que nós assumimos, bom, aí é uma outra questão. Mas quem tem experiência no parlamento sabe que o papel do parlamentar é cobrar o Executivo em relação aos compromissos assumidos em campanha. Não é esse negócio de ficar brigando por cargos, por indicação de empregos para os seus apaniguados, que é o que os deputados estão fazendo agora. Bom, esse era o vídeo que nós queríamos fazer para dar continuidade àquele que o pessoal não gostou muito. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Um grande abraço. Valeu!